Gente, olha só, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Pantanal, está em Três Lagoas para realizar diversos serviços voltados aos proprietários e condutores, profissionais e amadores de embarcações. Eu conversei com o responsável por este serviço aqui em Três Lagoas, que deu mais detalhes. Aqui eu estou representando a Capitania dos Portos do Pantanal, onde o nosso comandante de fragata é o Marcelo Pinto Werneck. Bem, a nossa missão aqui iniciou na segunda-feira e vai até sexta-feira, período matutino de 8 às 11 e vespertino de 14 às 17. A nossa faena aqui nada mais é do que trazer o serviço de Capitania itinerante. É um serviço que nós trazemos a parte cartorial que vem da Capitania para Três Lagoas, com o intuito de estar trazendo conhecimento, estar trazendo informação de uma forma que nós possamos ajudar as pessoas daqui, pela dificuldade, às vezes, da distância, coisa do tipo. Nós fazemos serviços aqui como, por exemplo, renovação de Arraio Amador, renovação do TIEM, renovação da CIR, também transferência de documentação. E não só esses serviços em si, como também nós orientamos no que for necessário, porque muitas vezes a falta de informação atrapalha bastante. E nós temos que sempre buscar o melhor possível aqui, referente à segurança da salvaguarda da vida humana. Aqui em Três Lagoas as pessoas não conseguem fazer esse tipo de serviço, buscar esse atendimento? Então, nesse momento, eles podem trazer essa semana, mas não é uma coisa constante, né? A gente sempre busca, de acordo com pedidos, estar sempre vindo trazer o nosso serviço aqui da melhor maneira possível. E podem trazer as documentações de semana que a gente vai estar resolvendo, mas infelizmente não é uma coisa constante. É fixo, né? A sede fica? A sede fica em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Bom, e as pessoas que estão vindo procurando vocês aqui, qual que é o maior pedido, qual que é a principal regularização? Não, normalmente eles querem renovar a raiz amador e a renovação do TIEM, que nada mais é do que a renovação do barco, né? E para hoje andar nos rios, ter a carteira legalizada, é necessário fazer todo esse procedimento? Sim, sim. Nós trabalhamos com orientação, sempre acima de tudo, mas a gente também tem que estar vistoriando o rio. Para poder sempre estar o melhor possível, a segurança de todos no rio, né? Para a gente poder estar tranquilo. Sempre tem fiscalização nos rios também? Sim, sábado e domingo a gente vai estar fazendo fiscalização no rio aí também. E é importante todo esse trabalho, as pessoas andarem corretamente, enfim, utilizar a sua embarcação corretamente? Com certeza, muito importante. Por isso que a gente gosta de trabalhar muito com orientação, porque às vezes a orientação necessária ela não chega, e aí a gente está aqui com esse intuito. Vocês encontram muita irregularidade no rio ou não? Aqui em Trilagoas até que não. A gente tem feito vistorias constantes aqui, a gente tem visto bastante pessoal, bastante informado, tem conseguido estar bem direitinho. E aí E aí E aí